Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Akashi Succubus. Produção WB e da Kivir. Ai, 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 mano. Ai, 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 tá? Se embora, sem mais e play. Mano, olha aqui. Caralho! Tem visualizer, mano! Akashi? Vixe Maria, enjoado, hein, pai? Credo? Ela acaba com essa bad... Só os dubus, muito mais que sobrenatural. Toda noite se repete... Ajuda o visualizer do primo. Pata, é o dubus, causa meu caos. Chega. E corre mais do que o Atervão, Atervão. Errou a vítima, eu também sei se é mal, foi. Minha picada é muito mais que fatal. Já tem meia-noite, ela tá no quarto. Arranca essa roupa e joga bom. Joga bom. Demora é safada, tá toda molhada. Faça igual piscina, só te vão. E nessa madruga, aquela rua... Pós, 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 pós... Você tem um acordo mais em bo... Cush, cush, cush... Na, 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 na... Nossa! Eu sei que eu sou sentador... Na, 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 na... Cara, olha essa melodia, mano. Falei, putai, gai, bai, bai. Falei, putai, gai, bai, bai. Vou na na cama, causando efeito redor. Essa mina é boa em tudo. Principalmente em teamwork. E o que é dito é fazer vibe. Eu vou dropar e gold juice you are. Nossa, quebrou. Nossa! Essa mina é boa em tudo. Principalmente em teamwork. E o que é dito é fazer vibe. Eu vou dropar e gold juice you are. Que isso, mano? Ei! De checa! Nossa! Que isso, Akashi? Mano! Olha a referência, mano! Já ouvi esse push, push, push em algum lugar também! Será que a lente vai ter essa parada? Mas que isso, Akashi? Que isso? É, Akashi! Você quebrou tudo, mano! Você simplesmente amassou tudo, velho! Reforre mais do que o Akashi! Errou a beat meu também sem descansar! Deus me livre, Akashi do céu, mano! Você tá enjoado, hein, primo? Tá com visualizer? Eita! Pega, hein, mano! Eu acho que eu não preciso falar que, na minha opinião, foi o melhor som do Akashi mais uma vez, né, mano? Eu sei que já tá virando rotina isso, mano! Todo novo som dele eu falo que é o melhor! Mano, olha o que faça, mano! Todo som é uma bomba também, mano! Assim... Sério, velho! Assustador aí, Akashi! Mano, cheio de referência! Cara, eu creio que aquele push, push, push é uma referência a alguma outra música! Só que eu não lembro qual que foi, tá ligado? Eu já ouvi isso em algum lugar! Tenho quase certeza, mano! Esse push, push, push... Cara, da onde que é, mano? Nossa, eu não lembro agora, mas enfim, mano! Teve altas referências aí também a funk, tá ligado? A rap! E eu achei muito da hora! Ficou muito bom! Eu acho que é a primeira vez que... Não, não é a primeira vez que o Akashi faz isso, não, Chapei! Mas ficou muito bom igual, tá ligado? Deixa eu ver aqui a ficha técnica, mano! Mano, tipo... Até com visual... Oh! Meu Deus! Ficha técnica! Letra e voz por Akashi, o brabo, o monstro sagrado Cruz! Mix e Master por Duckvir e... Mix e Master por Duckvir! Beat por WB... Beats e capa nas plataformas digitais por Marcelo! Visualizer 3D por Astera Studio! Produção 3D! Vitor Gabriel e Sandro Cardoso! Storyboard, Nicolas Gomes! Mano, Akashi! De verdade, velho! Meus parabéns! Você quebrou tudo mais uma vez, velho! Você conseguiu se superar, tá ligado? E eu achava que... Que isso era impossível, mas você conseguiu! Tá ligado? Insano, velho! Cara... Você é muito brabo, primo! Sério mesmo! Mas enfim, rapaz! Esse foi o vídeo! Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho, que isso me ajuda demais! Deixa aqui nos comentários! Sugestões de outros rapos e vídeos pra eu reagir! Segue no Insta pra dar uma moral! E é isso! Tamo junto! Vocês são brabo! Até o próximo vídeo! E falou!